Um lugar de clima frio, com matas exuberantes, assim é o alto da Serra Catarinense. Por aqui corre um pequeno rio de nome forte. É o Rio do Tigre, uma região onde as trutas estão muito presentes. O rio passa aqui pela fazenda, que também se chama Rio do Tigre. A sede, bem rústica, como a gente espera para um lugar desse. E o proprietário é o Paulo. Paulo, como é que a truta foi aparecer aqui nesse rio? Esse projeto iniciou-se em 2002, através do PNDPE, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora, junto com o IBAMA. Então, naquela época, a estação de experimental aqui da IPAGRE, que no painel, disponibilizava alevinos de trutas para o peixamento do rio de montanha. E estão bem estabelecidas aí? Estão bem estabelecidas e ficaram até, como é que a gente chama, semi-selvagem, né? Porque como ela foi introduzida... Vamos conferir então? Vamos conferir, gente. Vamos lá. E não é preciso andar muito. Ainda perto da sede, encontramos bons lugares para o arremesso. Aqui, quase todos os pescadores usam a técnica de pesca com mosca. E para conseguir os peixes, é preciso observar muito bem os insetos que estão presentes ao longo do rio. Isso é importante para a gente definir que isca a gente vai usar, né? É o tamanho, a cor, né, das moscas que estão sobrevoando aqui, o ambiente. É onde a gente identifica as iscas que a gente tem na caixinha, para a gente começar a pescar. Aqui tem alguma que você aposta, olhando para essa aqui primeiro? Nessa aqui, aposto nessa aqui, né? Nessas aqui também. Nessa principalmente, também tem mais cinzinha. Já começamos aí com uma dica da natureza. Vamos lá. Isso mesmo. Eu começo os arremessos. Mas as trutas começam por outro pescador. Saiu um peixinho, mostrando o potencial aí do rio dos tigres. Poxa, tamanho bom, hein? É, bonzinha. Aqui todas que tem são arco-íris? Todas são arco-íris. Uma outra tinha boa. Tem alguma diferença básica entre as trutas do rio e as trutas de cativeiro? Sim. A diferença é a coloração, né? Como ela se alimenta de seres naturais, né? Como mosca, caranguejos e outros bichos. E a formação das nadadeiras, né? Principalmente a caudal, né? Ela é mais desenvolvida nesses peixes de rio do que nada de coisa. Aqui a gente pratica a pesca esportiva, né? Pesca e solte. Então agora vamos fazer a soltura, né? E ela vai... Tá aí. Tá muito bem. Quem se une a nós na pesca é o casal Nirley e Vilsko. Eles moram aqui perto e aproveitam muito bem a região em busca das trutas. Pra eles, esta é uma pesca bem especial. A truta tem um diferencial, né? O local, o ambiente onde a gente pesca, que são rios pedregosos, rios de águas corrente, águas cristalinas, limpas, a gente se desestressa. A gente gosta do peixe, acha lindo o peixe, a truta fica muito linda no rio. Um belo do esporte é a pescaria da truta, principalmente aqui na nossa região. O peixe é especial e com a técnica da mosca, tudo fica ainda mais bonito e desafiador. Opa! Tá aqui. Pegou, pegou. Tem truta aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. É muito delicado. A gente tem que deixar aqui a fricção soltar na medida certa, né? Eita, foi pra uma pedrinha. Agora saiu. Veio. Ó, ó, ó. Se deixar muito preso na boca dela, ela pode soltar. Agora ela desceu pra cá, ó. Tem que deixar bem frouxinho isso aqui, ó. Se ela quiser levar, tem que levar, senão o manzolzinho vai sair da boca dela. Manzol bem pequenininho, isca bem suave. Um pouquinho pra trás da pedra ali, ó. Se escapar dessa pedra aqui. Ah, meu Deus do céu. Se enganchou lá embaixo. Ai, ai, ai. Se ela sair... Agora eu consigo ela. Não consigo nada. Eu já fui lá pra outra pedra. Wilson, me ajuda aí. Tô com um peixe aqui. Ela tá bem cansada. Já brigou bastante. O que que eu trago mais pra trás aqui? Aí! Obrigado. Valeu, Wilson. Um peixe muito bonito, de água gelada, né? E onde ela encontra o ambiente certo, ela vai se estabelecer. Agora eu fico imaginando aqui como ela é de água fria. Quando a gente tá segurando ela assim com as mãos, pra ela deve ser um calor bem forte. Então, quanto antes a gente soltar, melhor. De volta aqui pro Rio dos Tigres. Nome de bicho forte. Assim como esses peixes aqui. Esse peixe depende de águas frias. Pras trutas, o inverno é o período mais importante. A época de defesa é junho, julho e agosto. Justamente o contrário dos meses mais frios. Isso mesmo. O contrário da maioria dos peixes. Mais frio é a temperatura aqui, onde ocorre a apiração. E durante a nossa conversa, vemos que tem peixe lá com Wilson. Essa é a truta nossa arco-íris, ó. E é comum nos rios da região chegar nesse porte? Sim, é comum. Principalmente nesse tamanho aqui. Essa coloração, essa alimentação que ela tem natural aqui, do rio. Isso que deixa a coloração dessa truta perfeita. Essa é a truta nossa arco-íris. Vamos soltar aí, então. E ela pode ficar maior ainda que isso? Pode. Esse aqui chega a atingir 2 a 3 quilos. Puxa vida. Já pensou? Beleza. Tem um ditado que diz que truta não vive em lugar feio. E realmente a beleza está no Rio do Tigre inteiro. Mas agora a gente vai para o lugar mais bonito que existe aqui. A caminhada é longa. Começamos um trajeto de mais ou menos 2 quilômetros pela mata. Estamos no meio desse vale aí, encobertos pelas árvores. Para seguir pelo melhor caminho, é preciso atravessar algumas vezes o rio de água gelada. Aqui, esse apoio aqui faz muita diferença. Pedra lisa, né? Não tem como garantir o equilíbrio. E tudo precisa passar pelas corredeiras. Equipamento de TV também, é claro. E além da beleza, a natureza tem detalhes interessantes para nos mostrar. No caminho a gente vai encontrando uns frutos diferentes. Essa daqui, por exemplo, é a goiaba da serra. Ela parece mesmo muito com uma goiaba, só que quando a gente abre, percebe que ela é bem mais clarinha. E aqui o meio, mais gelatinoso. E é interessante que é justamente essa parte que é melhor de comer. Onde estão os caroços, você pode comer que eles não incomodam como numa goiaba normal. E essa outra, eles chamam de cortiça. Ela parece uma fruta pão. Está vendo os caroços aqui, bem divididinhos. A gente tem cada caroço com a polpa em volta. E o sabor dela tem um perfume que lembra tutti-frutti. Muito gostosa. Seguimos nossa caminhada. Nossa curiosidade pelo lugar mais bonito do rio só vai aumentando. Essa é a cachoeira Rio do Tigre. Com 70 metros de altura, divididos em dois saltos. Essa caminhada toda aqui, só o visual já compensa. Se tiver truta, melhor ainda. Essa é uma cachoeira típica dessa região. Essa é típica da região. A região aqui é rica nesse tipo de cachoeira com essas águas limpas, cristalinas. E é hora de ajeitar o equipamento e partir para os arremessos. Lançar as iscas levíssimas contra o vento da cachoeira não é fácil. E esse não é o único desafio. Gravar aqui com um spray que se forma também exige improvisos. Será que nosso esforço vai ser recompensado? Você conseguiu ver algum ou não? Pegou? Pegou? Opa! Tem lá! Segura! Segura! Olha só aí do tamanho bonito. Fruta arco-íris. Completando bem aqui esse cenário. E ela é um bicho muito... Muito arisco, né? Para fugir também é facinho. Então é muito importante estar com o passaguá na mão ali. Chegou? Aê, Wilson! Olha lá! Estamos mostrando um aqui e já saiu uma do Fly ali atrás. Que beleza! E ali veio bem no cantinho, perto do paredão de pedra. E conseguiu, olha! Aê! Tá na mão! Sensacional! Chega aqui para a gente mostrar o dublê. Aê! Isso é um desafio para nós pescadores, principalmente da truta. É conhecer lugares novos, como esse aqui, com essa cachoeira, com esse poço, com essa água limpa, cristalina. E vir desafiar aqui as nossas trutinhas, da nossa região, da nossa serra aqui. O grande desafio de um bom pescador, né? É vir aqui na cachoeira e pegar uma truta aqui. E o fato de elas estarem aqui, representa a força desse peixe? Isso! Porque esse peixe tem a característica de sempre nadar de rio acima. Então aqui o desafio é desafiar todas essas corredeiras para chegar até aqui. E aqui elas param, óbvio. Óbvio que a mão não consegue. E é a garantia de que vai ter alguns peixes fortes. Isso! Pode soltar. Se ela estiver bem para aí, pode deixar ela seguir o caminho. Olha aí! Olha aí, coisa linda! Também seguindo aí para as pedras, para a água gelada! O que para nós aqui é um desafio, para ela é um prazer, né? Essa água gelada que ela... Valeu! Valeu! A truta, que é uma espécie estrangeira, se estabeleceu bem nesses rios. E se tornou um motivo a mais para a gente conhecer a beleza da Serra Catarinense. A truta, que é uma espécie estrangeira. A truta, que é uma espécie estrangeira, se estabeleceu bem nesses rios. Amém.